Alô, internauta de plantão, sou eu mesmo, Mr. Jumbo. E hoje o papo de funk vem pro rolezinho. Internauta de plantão, não sei se ele é polêmico, nós vamos saber agora. MC Chaveirinho. Salve, salve, família. Hoje eu tô embaçando, ninguém me segura. Capa da veja, mané. Graças a Deus. Primeiro, falo com orgulho em representação funk, tá ligado? Isso aí foi, graças a Deus, abrindo espaço e espero ver mais MC, mais funkeiro, DJ. Isso aí é o funk, tá ligado? Tem que mostrar alegria mesmo na capa da revista. É da hora, mano. Mas fala pra nós, o que é o rolezinho? Ah, o rolezinho é uma coisa que todo mundo faz, né, mano? Você sai, você tá dando um role. Graças a Deus a prefeitura nos ajudou e a gente fomos em conversas com a prefeitura e conseguimos organizar um pouquinho isso e acabar com a bagunça que foi cedida. Falar em prefeitura, vai falar cadinho, mano? Ah, sei lá, mas os caras me ligaram e falaram, mas tem que vir pra Brasília. Eu peguei a minha e eu fui. Você nem sabia o que você ia fazer? Peguei meu RG, peguei minha mochilinha, falei vou levar meu narguilho, peguei a bermuda. Narguilho. E entrei de ciclone, de boné também. Fiquei sabendo que você chamou a presidenta lá e falou pra ela falar como é, como é. O que você tem de lá? Trocar as ideias da nossa forma, que tipo, a linguagem tem que ser formal. Não adianta você chegar lá na quebrada lá e encarar os companheiros, é, vamos parar de fazer. Não é assim, pô. A prefeitura, o estado, tem muito projeto bom, muito demais, mas por que os moleques não conhecem? Porque os projetos só chegam na beira da favela, mano. Você não ficou com medo das pessoas da alta sociedade falarem assim, ixi, olha lá, é favelado mesmo. Se eu ficasse com medo, eu não ia tatuar isso aqui no meu pescoço. Onde é favela. Aonde eu vou é isso mesmo, eu tenho que mostrar quem eu sou, eu não posso virar minha cara. Mais uma polêmica do Chaveirinho. Lógico, internauta, fiquei sabendo que você é líder comunitário. Agora. Vem, fala pra mim, que ideia é essa aí que você já veria? Querendo ou não, eu não tenho a condição ainda de comprar uma casa. Fé em Deus, um dia o funk vai me ajudar e vou conquistar meus objetivos, comprar um bagulho da hora pra minha mãe. Os caras falam, meu, você tem o poder de conseguir falar com as pessoas e eu acho que você pode representar a gente. Eu entro no negócio e eu vou até o fim. Você sabe que tem uma pessoa que deve estar feliz pra caramba aonde ele esteja com esse trabalho que você está fazendo porque era seu parceiro, você cantava junto com ele e o Daleste tinha esse lado social também. Como você acha que se ele estivesse aqui, ele estaria do seu lado nessa ou você acha que ele também ia ter a mesma iniciativa que você está tendo? Eu acho que ele ia construir um barraco do lado. Moleque era Zinho. É só o... Como tu foi pra você esse ano, senhor? Sei lá, não acredito. Esperando o telefone tocar, mas... Não toca. Você pensou existir? Quase. Qual foi a música que você gravou com ele, Savelino? Gravei uma música que... Ajudou eu a conseguir fazer show. Ajudou o Brasil inteiro a me conhecer, né? Chamada Bala de Aká. E se a Neurose eu vou falar. Voltando na antiga você tá ligado. E se brotar? E se brotar? É só Bala de Aká. É só Bala de Aká. Consegui recuperar um áudio que eu peguei do telefone dele e fiz em homenagem. Tipo, nunca quis me crescer não, mano, eu andei no Brasil, tipo, muita parte com ele. É o bom de Cajuju, amado Cajuju, do lado é divertido, é o que se reciclou. Vejo várias MCs subir, ah, eu era amigo do Daleste, quem gostava do Daleste dá o grito. Pô, quer fazer homenagem faça, mas não tem muita gente ganhando show com isso, tá ligado? O moleque teve o brilho dele, mano, e subiu a milhão, a milhão ninguém entendendo nada. E eu falei, mano, da hora, você é louco, eu vi o meu vizinho, o moleque não tinha nada, 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 nada. E eu vi ele naquele lugar e ele se mantém o mesmo, me levar junto e falar, mano, vamos embora. Tanto que essa fase de eu querer desistir, na hora que eu estava começando a pensar nisso, uma frase que a gente utilizava muito, os humilhados são exaltados. Você espera a resposta no caso do Daleste? Espero. Você tem fé que vão descobrir quem foi? Tenho fé, pra mim não existe crime perfeito. O moleque era muito sangue bom, mano. Não tem um que vai falar assim, eu não gostava dele. Não tem. A polícia de São Paulo está progredindo, se proliferando, cada vez evoluindo. Antes do passado, veja só o que acontece, só comia, coxinha, hoje comem Big Mac. Chaveirinho, em forma de alegria, em forma que ele esteja lá no céu torcendo pelo seu sucesso, qual é a música que você cantaria em homenagem ao Daleste? Da minha memória, não consigo apagar a cena. Três moleques fortemente amados, e um só que bolou o esquema. O menor gritou, é um assalto, eu vou dizer como é que é. A madame se escou, pegou o celular pra chamar os gambé. Quem ouve acha assim, ah tá falando de crime, mas é uma música que ensina que a vida do crime não vale a pena não. Falando de crime, você acha que o funk resgata ou ele leva o jovem ao crime? Depende, depende. Eu sou muito fã do funk consciente, do funk proibidão, aquele funk mais agressivo, que fala mais da comunidade. Admiro muito os moleques vindo, o passinho do Romano, o passinho da Chiquinho, o passinho do Chaves. Eu acho muito da hora, pelo menos assim, essas músicas tá incentivando a criançada a dançar e a criançada lá mexendo no brinco, tô com vergonha, da hora, da hora. Mas eu sou muito fã daquela música mais consciente, que fala com a criançada, que fala com os moleques. É um milhão, o funk além de trazer alegria, cultura, ele acaba trazendo serviço. O funk resgata, você tá querendo ajudar a comunidade. Canta pros internautas aí, aquela música, vem, vem, vem. Alô jovem que tá solteiro e não quer ficar sozinho. Vem pro rolezinho, vem pro rolezinho. Se não quer ir pra balada, gasta todo o dinheirinho, cola. Vem pro rolezinho, vem pro rolezinho. Hoje eu tô com o Mr. Jumbo e o meu nome é Chaveirinho. Vem, vem pro rolezinho. Vem aí que vai, é esse jeito. Que bagulho dá pra levar, é pra fazer palco, mano. Chegar lá na quebrada lá, tava rolando, tô precisando de uns desses. Então canta aí em cima, meu. Vai querer, canta. Na zona leste é embaçado, os cara para todo mundo. Mas mal tem 19 e já quer andar de ponto. Que os moleque é zica meme, tá andando de veludo. Tá com os cordão pra fora que incomoda todo mundo. Bonde todo de Ciclone, o novo Adidas no pé. Tira foto no iPhone e chama a atenção das mulher. Os moleque é zica meme, tá andando de veludo. Tá valendo quina os kit dos vagabundo. Chega sábado e domingo é todo mundo de veludo. Pô, tá valendo quina os kit dos vagabundo. Vou fazer bem gostoso pra tu nunca me esquecer. Fala uma coisa pra mim. Você já sofreu preconceito por cantar funk? Eu comecei a cantar funk com a minha vizinha. Meu Deus, seu filho, vai lá pro Rio de Janeiro. Vai vir com as metralhadoras do Morro do D&D. Os outros já pensam que você é bandido. Eu era visto como nóia, como bandido, como assaltante, como o dono da favela, o crime pai, bum. Foi através de que MC que você começou a cantar? Menor do Chapa. Eu curto ele desde quando era aquela música lá. Quando dá seis da manhã as luzes da favela apagam. É, se apaga, é, se afaga. Quem for comunidade fica, quem não for rala. Chaveirinho hoje? Cara humilde batalhador. Saudade? Daniel. O que que o funk é pra você? O bagulho é minha vida, mano. Isso é louco. Eu larguei o futebol pra cantar funk. Dificuldade? Dificuldade de ser sozinho. Muito sozinho pra tudo. Não consegui meu objetivo de acertar uma música pra sustentar minha família. Família? Primeiro lugar, totalmente. Saudade só do meu pai. De resto, tenho muito contato com todo mundo e é bom. Gosto muito dos meus irmãos. Os internados de casa devem estar felizes por essa entrevista que você deve poder te conhecer. Quero agradecer o Papo de Funk, quero agradecer o Funk TV, agradecer o Mr. Jumbo, tá ligado? A gente vai contratar o MC Chaveirinho. Provo que for a rocha. Pra contratar o Chaveirinho é 11 947605816. Twitter, arroba Chaveirinho MF. Instagram, arroba Chaveirinho MF. Facebook, MC Chaveirinho Oficial. Manda pedrada. É que nós tem o dom de falar de mulher linda linda. Vem que tem, meu bem, te levo pra cama. Vamo viajar pra Guarujá, Copacabana. Nós casar com 23, com 25 a gente some. Tu vai ser minha mulher, é claro, eu vou ser seu homem. Pega a marginal e acelera a nova S10. Falo pra você, o bonde aqui é nota 10. 24 VA, é o dobro que cê pensa. Novinha, aperta o cinto que aposte da turbulência. Pega e acelera, o destino é o sítio em Caraguá. Pra contemplar, nós leva champanhe pra vida. Nós é pá, nós é ímpar. Do jeito que nos convence, soma na balança. Vish, é tudo que nós tem perdido na fumaça. Tu é algum lugar do mundo, aumenta essa parada. Papo de funk é som de vagabundo. Do Brasil a Colômbia, tá ligado? É nós que soma. Então aperta o preto e taca fogo na Babilônia. Chora na Gaia. Tudo que nós tem, né Gui? Isso foi Papo de Funk, mané. Até o próximo. Chora na Gaia. Como que é? Coitado quando chegar em casa. Meu Deus, não quer sair. Não, não, tá tranquilo. É que esse tal de zap zap acabou com a mulherada. Esse tal de zap zap acabou com a rapaziada. É um monte de conflito e eu só escuto isso aqui, ó. Chora na Gaia. 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 Chora. E quem tem amigo corno aponta pra ele e fala. Chora na Gaia. Chora na Gaia. E essa música aí tá... Eu fiz uma brincadeira, tá ligado? Eu vi acontecer uns motivos de pessoas brigarem por causa do WhatsApp. Esse negócio é... Eu tenho medo desse programa aí. Eu sei. Porque vocês... Agora fizeram a Top 10, né? É, Top... Meu Deus. Já pensou uma foto sua no Top 10, Chaveirinho? O que você fazia? Chora na Gaia. Chora na Gaia. Chora na Gaia.